Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Perdendo a cabeça literalmente Gambiarras Evolutivas Uma lesma para fugir dos parasitas Literalmente perde a cabeça E incrivelmente ela sobrevive sem depender da cabeça Para se livrar de parasitas, lesmas marinhas Perdem a cabeça literalmente Regenerando-a depois, revelam cientistas Helter, repórter ocorrido, levou um estudo mostrando Que 5 das 15 lesmas criadas em laboratório É uma selvagem Separaram seu corpo e um ponto específico no corpo durante suas vidas Um fez isso duas vezes Cada vez o coração do animal era deixado para trás do corpo Que continuou a viver por algum tempo Mas não voltou a crescer uma cabeça Informa agência Uma das coisas surpreendentes Sobre as células-troncos É que elas podem ser usadas para regenerar um coração É um corpo A partir da ponta da cabeça do animal Ele acrescenta que com mais estudos Podemos ser capazes de aplicar essas descobertas A medicina regenerativa Mas ainda é uma esperança distante desse estágio Conforme lembra a agência noticiosa Outros animais são conhecidos por Separar-lhe intencionalmente e regenerar a parte do corpo Um mecanismo conhecido como Autotonomia Mas essa forma extrema Era anteriormente desconhecida Que disseram os pesquisadores Eles inicialmente Pensaram que poderia ser um método Para escapar dos predadores Mas agora acharam que é feito Para se livrar de parasitas Que inibem a reprodução Encerra a matéria produzida por Hikaku Murayama Rock Swift Kashima Sing Baseados em Tóquio No Japão Pesquisadores fizeram a descoberta Que pode se reverter em benefício Da medicina regenerativa Uma espécie de lesma marinha Capaz de se autodecapitar E regenerar seus corpos É o que informa a agência notícia Reuters Os pesquisadores Sayaka Smito E Yoshi Yusa É um estudo publicado na revista Curente Biology Essa semana Acreditam que o mecanismo Seja um método extremo Para o organismo se livrar de parasitas Conforme Reuters As lesmas verdes Têm células De algas na pele De modo que podem se alimentar de luz Como uma planta Até desenvolver Um novo corpo Que leva cerca de 20 dias Sayaka Mito Pesquisador doutorado Da Universidade Feminina De Minara Notou um dia Que uma lesma do mar Que uma lesma do mar Conhecida como Sakokrosana Havia espontaneamente Separado a cabeça do corpo Fiquei surpreso Pensei que fosse morrer Mas continuou a se mover A comer com bastante energia Disse Mitote Completando Que ficou de olho nele Por um tempo Até que resultou Sua transformação E regenerou seu coração E corpo Essa lesma do mar Consegue remover A própria cabeça E formar um novo corpo Já imaginou Uma criatura Capaz de remover A própria cabeça Do resto do corpo E sair vagando por aí Parece coisa de filme De terror Mas a lesma do mar Sarcogrossa Consegue fazer isso De forma muito casual Embora seja muito pouco Desagradável De assistir A descoberta Foi feita Por Sayaka Mito A Universidade Feminina De Minara No Japão De acordo com Estudo Publicado na Science Direct Este processo De remover A própria cabeça É conhecida como Autonomia Basicamente Que a lesma Do mar É dissolver Os tecidos Do pescoço Permitindo que Ela separe Do corpo Uma característica Interessante É que mesmo Sem o corpo A cabeça da lesma Continua vagando Pelo mar E consumindo algas Que formaram Um novo corpo Essa é a primeira vez Que pescadores Encontraram Um animal Capaz de fazer isso De forma intencional Sabemos que As largatixas Conseguem remover A própria cauda Para escapar De predadores Mas isso é muito Diferente De soltar a cabeça Inteira Então pessoal Essa Essa lesma Ela Literalmente Ela remove A própria cabeça Se você gosta Do nosso conteúdo Se inscreve E vai Se você gosta Do nosso conteúdo Deixa seu like Curta Comente Compartilhe E vai A격o E vai E vai A A surfing E vai verlore E vai A masa E vai O Cloroplasto O Cloroplastos removidos de duas espécies de origem podem sobreviver por vários períodos, até mesmo fotossintetizar em células estranhas. Um dos exemplos mais bem estudados é impressionantemente longos e naturais da persistência de Cloroplastos. A função dentro de células estranhas são os Cloroplastos de algas desenvolvidas por células, especializadas em certas lesmas marinhas. Sarcoglossama, um fenômeno chamado simbiose de Cloroplastos ou Cloroplastia. Entre as espécies de Sarcoglossos, as associações deptoplásticas variam amplamente em comprimento e função. Com alguns animais digerindo imediatamente os Cloroplastos, enquanto outros mantêm o Plastídeos funcionais. Por mais de 10 meses, a creptoplastia é um processo completo em associações de longo prazo. E as pesquisas sobre este tema têm se concentrado em vários aspectos, incluindo a captação de Plastídeos e a fisiologia digestivada, lesmas marinhas e longevidade, manutenção de associações simbióticas, interações bioquímicas entre Plastídeos de algas capturadas e células de lesma. É o papel de transferência de genes horizontais entre lesma e as fontes de alimento das algas. Embora a bioquímica subjacente à simbiose do Cloroplasto tenha sido excessivamente examinada em apenas alguma espécie de lesma. É óbvio que os mecanismos variam de espécie para espécie. Desde o capítulo examinamos este mecanismo, desde as primeiras cobertas até as pesquisas mais atuais. É possível que o Absalone tenha adquirido repções de parasitas para obter resistência diferentes a condições ambientais. A transferência horizontal de genes pode potencialmente desempenhar o papel de evolução no Absabalone, levando à aquisição de nossas características de fenômeno, que foi relatado por vários metazoários. Se você gosta do nosso trabalho, deixa seu like, curta, compartilha sempre. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos!